O presidente russo deslocou-se esta noite ao local da explosão que vitimou 11 pessoas, ferindo mais de 45 esta segunda-feira no metro de São Petersburgo. Vladimir Putin depositou um ramo de flores junto à estação do Instituto Tecnológico, onde a composição visada pelo ataque se mobilizou após o incidente. O chefe de Estado encontrava-se na cidade no momento da deflagração, investigada agora como um atentado terrorista, segundo o responsável do Comitê Antiterrorista Russo, um grupo de paridos foi enviado para São Petersburgo para participar no processo de investigação deste crime e para tentar apurar as suas consequências. Os primeiros elementos da investigação apontam para a alegada responsabilidade no ataque de um jovem de 23 anos natural do Cazaquistão. O porta-voz do presidente russo, Dmitry Peskov, recusou, no entanto, confirmar os relatos de que o ataque trataria de uma ação suicida. Fontes próximas da investigação citadas pela agência russa Interfax afirmam que o suspeito teria ligações a grupos islamitas radicais. Um segundo explosivo oculto num extintor foi desarmatilhado numa galeria adjacente à estação. A explosão dentro da composição, registada entre duas estações da principal linha de metro da cidade, provocou a morte imediata de sete pessoas. Outros três passageiros sucumbiram aos ferimentos a caminho ou já no hospital. O suposto atentado ocorre a um ano das próximas eleições presidenciais e no momento em que a Rússia mantém o seu apoio ao regime sírio na luta contra o grupo Estado Islâmico no território.